Tudo se perdeu No meu peito uma saudade Veio sem querer E as coisas que são tuas Eu não posso esquecer Tanto tempo eu tive pra dizer Que tudo que eu te fiz foi sem querer Já não tem por que chorar Se eu sei que te perdi E a mágoa que você deixou Só faz eu te dizer agora Eu preciso te esquecer E ter que seguir Sem pensar em você Eu preciso te esquecer E ter que seguir Sem pensar em você Uh, 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 uh Na vida que eu pensei de um sonho a dois No meu peito uma saudade veio sem querer E as coisas que são tuas eu não posso esquecer Tanto tempo eu tive pra dizer Que tudo que eu te fiz foi sem querer Já não tem por que chorar se eu sei que te perdi E a mágoa que você deixou só faz eu te dizer agora Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Uma durinha no céu passou e disse Que o amor que eu tinha foi-se embora Ai, desacerto que cruza nossas vidas tão normais É solidão que já vem É alegria que vai Uma tristeza que corta o mar da gente Antes que a primavera se decida A pôr as flores nos campos e o verde nas folhas com banhos de mar O sol por sobre a cidade o vento vai cessar O sol por sobre a cidade o vento vai cessar Ai, a solidão é uma canoa Navega o corpo e a alma voa Além do céu, além do mar Ai, no pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa à toa Fica tão fácil de se amar Eu me recordo dos beijos, gosto e tudo E dos amores que praticamos juntos O sol do corpo esquecido nas noites tão doces de beijos e bar Realidade é uma sombra Realidade é uma sombra, eu começo a sonhar Realidade é uma sombra, eu começo a sonhar Ai, a solidão é uma canoa Navega o corpo e a alma voa Além do céu, além do mar Ai, no pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa à toa Fica tão fácil de se amar Ai, a solidão é uma canoa Navega o corpo e a alma voa Além do céu, além do mar Ai, no pensamento a gente voa Ai, no pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa à toa Fica tão fácil de se amar Fica tão fácil de se amar Amar Fica tão fácil de se amar Amar Fica tão fácil de se amar Ei mãe, não sou mais menino Não é justo que também queira parir meu destino Você já fez a sua parte Me pondo no mundo Que agora é meu dono mãe E nos seus planos não está você Proteção desprotege E carinho demais faz arrepender Ei mãe, já sei que é de mão Que você fez tudo por mim e jamais quer que eu sofra Pois sou seu único filho Mas com tudo não posso fazer nada A barra tá pesada mãe E quem tá na chuva tem que se molhar No início vai ser difícil Mas depois você vai se acostumar Ei mãe, não sou mais menino Não é justo que também queira parir meu destino Você já fez a sua parte Me pondo no mundo Que agora é meu dono mãe E nos seus planos não estão você Proteção desprotege E carinho demais faz arrepender Ei mãe, já sei de antemão Ei mãe, que você fez tudo por mim e jamais quer que eu sofra Pois sou seu único filho Mas com tudo não posso fazer nada A barra tá pesada mãe E quem tá na chuva tem que se molhar No início vai ser difícil Mas depois você vai se acostumar Eu me abri E quem tá na chuva tem que se molhar Enrosca o meu pescoço Dá um beijo no meu queixo e geme O dia tá nascendo e nos chamando pra curtir com ele Adoro seu sorriso fofo Na sua cara de assustada Enrosca o meu pescoço Enrosca o meu pescoço E não queira mais pensar em nada Encosta o seu ouvido em minha boca Que eu te boto Desliza a sua mão no meu cabelo E aperta a sua cara de assustada Enrosca o seu ouvido em minha boca Enrosca o meu pescoço Enrosca o meu pescoço Enrosca o meu pescoço E não queira mais pensar em nada Enrosca o meu pescoço Enrosca o seu ouvido em minha boca Que eu te boto tonta Desliza a sua mão no meu cabelo E aperta a minha nuca Enrosca o seu ouvido em minha boca Adoro seu sorriso fofo Adoro seu ouvido em minha boca Na sua cara de assustada Enrosca o meu pescoço E não queira mais pensar em nada Enrosca o meu pescoço Enrosca o meu pescoço E não queira mais pensar em nada Se você quer na minha estrada caminhar Só faça isso se aceitar a condição Do seu carinho entregar Sem me deixar na solidão Ter muito amor Seja como for No coração Pedir amor Sei que não é Pedir demais Eu também tenho Um grande amor Pra lhe entregar E se você Quiser meu bem Aceito a mesma condição De ter muito amor Seja como for No coração É preciso não esquecer Que é bom sonhar Mas sempre realidade ver E se alguma hora Triste então chegar Se unir, lutar, vencer O amante e amigo Deve sempre se lembrar Amor é nunca precisar Pedir perdão Na mesma estrada Na mesma estrada Amor é nunca precisar Pedir perdão Amor é nunca precisar Pedir perdão Na mesma estrada Na mesma estrada Amor é nunca precisar Caminhar Olhar na mesma direção Com muito amor Seja como for Seja como for No coração Não é nunca precisar Não é nunca precisar Não é nunca precisar Tem gente que gosta Tem gente que gosta De uma badalação Uh, no, 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 no Com motivação Uh, no, 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 no Sair a tudo vapor Atrás da fama e da grana De qualquer sonhador Compartido Uh, no, 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 no Compartido Uh, no, no, no Bem-vindo Então é um tal Te diz que diz que pra lá Uh, na, 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 na Te diz que diz que pra cá Uh, na, 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 na Elas vão comentar Se o amor eterno e verdadeiro Está tão fora de moda Porque agora elas querem ser Mulheres, locomotivas Tchu, tchu Pra subir de vida Mulheres, locomotivas Panteras e panterinhas Mulheres, locomotivas Tchu, tchu Pra subir de vida Mulheres, locomotivas Panteras e panterinhas 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Quando E aí 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 Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Tire o sono da rede Deixa a porta encostada Que o vento da madrugada Já me leva pra você E antes de acontecer O sol, a barra vir quebrar Estarei nos teus braços Para nunca mais voar E nas noites de frio Serei o teu cobertor Quentarei teu corpo Com meu calor A minha santa te juro Por Deus nosso Senhor Nunca mais minha morena Vou fugir do teu amor Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Espere que eu chego já Você Precisa saber da piscina Da margarina Da carolina Da gasolina Você Precisa saber de mim Você Precisa tomar um sorvete Na lanchonete Na lanchonete Andar com a gente Viver de perto Ouvi Aquela canção do Roberto Oh, baby Oh, baby Oh, baby Há quanto tempo Baby Oh, baby Há quanto tempo Você Precisa aprender inglês Precisa aprender o que eu sei E o que eu não sei mais E o que eu não sei mais Não sei Comigo vai tudo azul Comigo vai tudo azul Contigo vai tudo em paz Nós vivemos na melhor cidade Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby I love you Baby, baby I love you I love you, baby I got you, baby I love you I love you, baby Baby, baby I love you Oh, baby Considerando os meus erros E pequenos acertos Eu me achei no direito De ao menos pedir Um alívio pro meu peito Menos peso pro meu dia Na carência dos meus beijos Maldito bem da poesia Considerando o naufrágio A rotina dos barcos Eu me achei no direito De ao menos pedir Tempo claro pro meu rumo Nos temporais da febre De quem fuma, de quem bebe As longas noites vazias Eu sou o homem comum Eu sou a mulher da rua O vagabundo, o poeta O navegante da lua Considerando os meus erros E modestos acertos Me achei no direito De ao menos pedir Que o claro cruel da lua Que o fogo feroz do dia Pague um preço da lembrança Das longas noites vazias Alô, alô Quem fala É do Brasil É da terra do anil Alô, alô Nós vamos apresentar A maior revista Insista em saber Se o nosso show É popular Alô, alô Quem fala É do Brasil Alô, alô, alô É da terra do anil Banana da terra, abacate, limão doce, tangerina Alô, alô Alô, alô Nós vamos apresentar A maior revista Insista em saber Se o nosso show É popular Eu quero sambar Eu quero sambar, meu bem Pois também sou filha de Deus E o mundo inteiro é de vocês Os balandandos são meus Com as palmeiras Nas praias Fotoar com a cachaça Os bares vão rolar Eu quero é rosetar Nesse Brasil de céu e mar Eu quero é rosetar Nesse Brasil Nesse Brasil de céu e mar Eu quero é rosetar Amém